Fala aí rapaziada, a tinta da sua tatuagem começou a sair no banho? Não se desespere, vou falar agora nesse vídeo o que está acontecendo. Então rapaziada, você fez uma tatuagem e aí no banho você começou a lavar e começou a ver que estava saindo a tinta. Agora, não fique desesperado, isso não é nada demais, isso é apenas um fato comum de todas as tatuagens. Pode ter sido a sua primeira tatuagem, você está vindo? Pode ser a sua primeira tatuagem, você caiu agora aqui de paraquedas no meu vídeo querendo saber por que a tinta está saindo no banho. A tinta não está saindo. Primeiramente, o pigmento da tatuagem fica na derme, que é a segunda camada de pele. Ela não fica na epiderme, que é a primeira, mas na primeira camada de pele. Se inscrever e dar like não sobrecarrega a sua conta do YouTube. Pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil. Aqui você dá like e aqui você se inscreve. Seria imensamente grato. Na pele, que é a epiderme, o pigmento ainda fica incrustado ali. Por que o que acontece? A agulha, ela atravessa a sua primeira camada de pele e injeta na derme o pigmento. Mas a primeira camada de pele, ela fica incrustada, ela fica com tinta agarrada ali. Então, o procedimento comum é o quê? Nos primeiros dias que você faça uma lavada boa, dê uma leve friccionada, para quê? Para tirar esse resíduo que está agarrado ali, até mesmo para que você tenha uma boa cicatrização. Então, isso é comum. Não fique paranoico. A tinta está saindo, a tinta não está saindo. O seu tatuador provavelmente tatuou de maneira correta. Então, isso que está acontecendo é um fato comum. E a sua tatuagem nos primeiros dias, ela fica pretinha. Depois de cicatriza, ela vai ficar um pouco foxa. Ela não vai ficar tão preta quanto nesses primeiros dias. Porque a sua primeira camada de pele, ela vai se regenerar, ela vai se renovar. E você vai ver o pigmento, não na primeira, mas na segunda camada de pele. Então, você vai ver o pigmento. Vou pegar esse plástico aqui, só para exemplificar. Digamos que esse plástico aqui seja a sua epiderme. Você vai ver a tatuagem através dessa camada de pele, perfeito? Então, a coloração você vai ver também de acordo com o seu tom de pele. Se você for moreno, se você tiver pele negra, a intensidade que você vai ver a sua tatuagem vai ser de acordo com a tonalidade da sua camada de pele. Então, ok? Vou ficar por aqui nesse vídeo. Um grande abraço. Não deixe de dar aquele like bolado e se inscrever no canal. Ativa também o sino. Ativa essa porra, sabe por quê? Você será notificado de novos vídeos. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau. Tchau.